E atenção para as últimas notícias do mundo, o céu fica avermelhado na China e moradores não entendem e vão de um lado para o outro tentando entender o que está acontecendo naquele local. Muitas pessoas não conseguiriam entender, mas está acontecendo e o fenômeno ainda não tem explicação e está rodando no mundo inteiro estas imagens. Olha só que incrível, deixa aqui nos comentários a sua opinião o que pode ser que esteja acontecendo naquele país. Até a próxima, tchau! Tchau!